Nós teremos o dia D, referente ao outubro rosa, que é a proteção contra o câncer de mama. A gente vai estar fazendo os atendimentos de enfermagem, atendimento médico, odonto. Nesses atendimentos, a doutora vai estar realizando o autoexame, verificação de mama, solicitação de exames quando necessário. E a parte da enfermagem vai ser os testes rápidos, preventivo e a dentista vai estar realizando avaliações. Se caso for necessário fazer algum procedimento, ela vai estar agendando esses procedimentos para outro dia. Mas esse dia vai ser específico para atendimento das mulheres. Qual o horário de atendimento e onde será? Será das 7h30 às 11h30, de 1h30 até as 5h30, são nas duas unidades. O PSF Júlio e a UBS Joaquim. E qual a documentação necessária que a mulher precisa trazer para estar fazendo esses atendimentos? A documentação é a que a gente sempre solicita aqui na recepção. Cartão do SUS, comprovante de endereço e os documentos pessoais, RG ou CPF, para a gente estar verificando mesmo e atualizando os dados da pessoa no sistema.